Agora eu tô aqui na Honda Yuri Motos Grajaú, aqui Cidade Dutra, e ó, o pessoal tá consumindo moto zero quilômetro, é o que mais vende, e você tá na pesquisa, tá procurando o que? PCX, ó, a gente encontrou um modelo aqui pra você na Yuri Motos, essa DLX, Handling Stop, Start Stop, ABS, é um espetáculo essa scooter, viu? 16,990 é zero quilômetro, procura Elite, essa aí 125, olha, é completinha a moto, viu? Partida elétrica, tem tudo, esse azul é maravilhoso, 10,990 é preço, vamos falar da terceira colocada em vendas, é a Bross, Bross 160, zero quilômetro por 17,500, e de uma média cilindrada agora é CB, CB500F com ABS, tecnologia de ponta pra você, olha essa moto, é demais, né? CB500F por 36,900, tá aí o estoque, as ofertas que eu falei mais uma vez, com apoio WebMotors Santander, Yuri Motos, Honda Yuri Motos, aqui Cidade Dutra, Grajaú, na Avenida Senador Teotônio Vilela, 3151, o telefone 5662-9999, vou repetir, 5662-9999, é Yuri Motos e você de Honda Zero 5662-9999, vou repetir o quilômetro.